Brincar é fundamental, não é algo acessório, nem inútil, nem secundário. Brincar é fundamental para se poder aprender as coisas da vida, não só da vida interior, de cada corpo, mas também a vida que nos envolve. Não se aprende apenas na sala de aula, aprende-se também lá fora. E, portanto, este espaço é um local de aprendizagem por excelência. A Câmara Municipal de Cascais está de parabéns, assim como esta escola básica de São João de Estoril, porque, de facto, pode nascer aqui uma ideia nova de como as crianças podem ter desafios, podem se confrontar com o risco, podem ter mais socialização, ainda mais num estado pandémico em que estamos a viver, é necessário restaurar o corpo para se poder aprender melhor. Hoje é um dia de grande felicidade, é, digamos, a concretização de um sonho, um sonho que envolveu toda a comunidade. Dizer a Cascais tem este compromisso, que, obviamente, não conseguimos replicar para todas as escolas, de um dia para o outro, mas são já várias as escolas que têm estes espaços, digamos, humanizados, estes espaços que, para mim, têm a aventura, que permitem o correr riscos, no bom sentido do termo, que permitem que as aulas também sejam nos espaços exteriores. E vamos continuar, são já um conjunto de escolas que, digamos, está a ser transformada, e as que ainda não estão, estão, obviamente, agora na primeira linha para que isso aconteça, e deixar este compromisso com toda a comunidade e dizer que a Cascais quer ser, e já o somos, um exemplo também a nível nacional desta transformação dos espaços de escola.